Deus criou o universo em harmonia Fez o sol que dá calor aos nossos dias Fez a lua pra servir de inspiração E a chuva pra matar a sede do sertão Fez o rio só pra segurar com o mar E deu o dom a minha voz e o meu cantar Fez a árvore, o fruto e a flor Fez o homem, a mulher e fez o amor E fez você pra mim Obra prima de um artista sonhador Deus fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Do Criador Deus criou pra cada um seu próprio dom E junto com cada talento uma missão Pra uns a força, a astúcia, a fama e o poder E a outros deu a inquietude do saber Da pedra fez o diamante, a prata, o ouro E deu pra cada criatura um tesouro Ele guardou a joia de maior valor Deu de presente pra este humilde cantador E fez você pra mim E fez você pra mim Criação divina que eu ganhei Criação divina que eu ganhei Deus criou o universo em harmonia Deus criou o universo em harmonia E deu o universo em harmonia Trata deeduna que eu ganhei